Bleach Bravesouls! Então vamos jogar em mais uma novela, bora lá! É galera, então a gente tem aqui o Sunrise que está rodando, é claro, Darkwing que eu vou jogar também, tá? Alguma coisinha e além disso nós temos aí o New Star Summos, né? Eu não falei muito desse gacha aqui, por isso que eu estou postando ele aqui galera, porque ele é um gacha muito bom, né? E a maioria da galera jogou, não exatamente por causa do Uriu ou do Don Kanoji em questão, né? E o Sunrise é o dia 13, mas sim por causa de Tokinada, né galera? Tokinada é que mano, todo mundo fica chamando de Deus Tokinada, mas que eu saiba o Tokinada foi solado moleque, é mano, foi solado galera! De olho fechado o cara deu um pau nele, e esse cara que deu um pau nele foi Sagsurrei, né? Olha a doideira, então, é, o Tokinada hoje em dia no jogo ainda causa intriga, né? A galera, ah meu Deus, Tokinada, 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 mas dependendo de como você joga, né galera, Tokinada pode não ser nem útil, né? Eu uso ele, com certeza, principalmente em Guild Quest, pra ser bem sincero, né? Tem Guild Quest que aparece com ele, ele sola o negócio de boa, mas normalmente ele tipo não tá lá, né? Então, quando ele é usado em alguma Guild Quest, ele arregaça, mas também dá pra fazer com outros personagens, e assim vai indo. Então, eu realmente não me preocupo em nada, assim, com Tokinada, né? E, em todo caso galera, esse Gatcha dele aqui, né? Ele, em questão, eu já tenho, né? Mas a galera do Gatcha dele não, né? Então, essa Halibel e esse Baraghan são dois personagens legais pra caramba de ter na conta, e eu não lembro quem dos dois eu tenho agora, de novo, pra ser sincero. O Noitora, ou Noitra, é muito bom também, e esse... como é o nome desse cara aqui mesmo, galera? Nossa, eu até esqueci o nome do rapaz, mano. O... esqueci, né? E temos também aqui o Yami. Então, esses três aqui embaixo também são muito bons. O Yami é bem, assim, ok, meio pra mais ou menos ruim, e eu queria ter, galera. Então, eu estou na luta dentro do Bleach Brothers pra ter tudo o que eu puder ter, entendeu? Se eu puder ter todos os personagens, por que não, né? Então, me falta pouco personagem de um Gatcha, do outro, não sei o que, não sei o que lá. Então, sempre que eu puder tá jogando um pouquinho assim, galera, eu vou, né? Então, esses Araki aqui eu tenho, acho ele bom pra caramba, e desses dois aqui eu não tenho ninguém, né, galera? Então, aí já entra uma questão interessante, porque eu dou o Kanuji dessa novel, né? E eu achei muito louco essa novel, eu tô lendo ela recentemente, tô achando muito da hora. É um negócio muito doido que tem lá, galera, e agora eu fiquei até com mais vontade de ter esses personagens aqui, porque essa novel é muito top, tá ligado? Ela é muito top. Então, na minha contagem, eu não tenho aqui, acredito eu, que cinco personagens, tá? Esses dois, esses dois aqui, e o Yami. No total, cinco personagens que eu não tenho, e é claro, quatro personagens que eu tenho. Ou seria o contrário, talvez um desses dois aqui eu tenha, né? Mas, de qualquer forma, como ele é um Gatcha, é muito simplesão, galera. 50 Orbs, né? Você vai puxar aqui 3% no 10x, 150 mais um, 3%, depois 200, um, 4%. Ganhando ainda algumas coisinhas. Eu adoro ganhar Skill Ki, tá? Então, na maioria desses Gatchas, galera, que tem Skill Ki, eu tô jogando principalmente quando ela é no começo, assim. Porque a chance de pegar um personagem mais ou mais que o Ki, não que vale a pena, né? Por causa de mais que o Ki, mas é realmente um presente a mais pra dar um incentivo pra eu sumonar, né? Então, esse Gatcha, galera, até daria pra jogar, cara. Eu acho que pra maioria da galera aí que não tem a outra ou que nada, pô, pra você jogar até aqui, dê pouco, né? Então, você vai gastar aqui 400 Orbs, certo? Mais 250, 650 Orbs, você vai até o quarto Step, cara. É muito pouquinho. E aí, juntando com esse daqui, 700, 800, 900 Orbs, você pega um personagem garantido nesse Gatcha. E, mano, a chance, galera, de não só vir um personagem é muito grande, porque é 8% aqui, mais um personagem garantido. Então, esse Summons aqui, ele é muito bom, tá ligado? Então, se você tava na dúvida aí se ia deixar passar ou não, eu acredito que vale a pena você jogar. E, dependendo, você pode ir até o garantido, né? Então, o Don Canoji, Epícaro, né? Ele é no Affiliation, com 815 SP, com dois Killers, né? Rolou a Hunker, né? Tem um monte de coisa aqui legal, galera. E, mano, ele é um personagem interessantinho, né? Eu acho que vai ser até o usual aí no game, né? E o Uriel, que também é dessa novel, ele é uma barra Quincy Verde. E é sempre bom, galera, eu pelo menos acho sempre bom você acumular o máximo de personagens até exóticos. Porque a gente tem muito a Hunker ali, tem uns Hollow, tem, acho que a maioria é lá Shinigami, cara. Será que a maior parte dos personagens que a gente tem é Shinigami? E Quincy's, Humans, né? E até no Affiliations ali, né, galera? Não são personagens que a gente pega muito, né? E eles podem ser usados em torre e coisas do tipo, né? Ou várias outras coisas por aí que, pra mim, eu acho que é bem necessário a gente ter, né? Então, sendo assim, vamos sumonar. Começando pelaquela esquentadinha basicona, né, galera? E detalhe, né, eu brincando aí com a galera falando que o Tokenada foi solado, né? Eu sei que ele não foi exatamente solado. Mas sim, né, o maior algoz, né? Ou a pessoa que acabou principalmente com os planos de Tokenada foi o Shurrei, né, galera? E eu ando conversando muito sobre isso nas lives aí com a galera, né? Última live de Brite. Foi muito boa. Cara, que conversa incrível. Eu tenho que realmente agradecer vocês, galera, por colar nas minhas lives de Brite. A gente troca ideias de coisas que, mano, eu me sinto muito à vontade pra conversar, né? Principalmente falando de um dos animes que eu mais gosto. E vocês estão sempre comigo lá. Eu agradeço, né? E aí a gente trocou uma ideia gigante aí sobre essas questões, né? E ainda envolvendo muita coisa, não só Brite, conversando de outros animes, falando de tudo. E é até engraçado, né? Parece que o Zig nem é o cara que foca tanto no jogo, mas foca mais no que rodeia o jogo. Que é o próprio anime, que são os nossos gostos e tal. Eu acho isso muito legal, galera, de poder fazer live com vocês assim. Por mais que o Brite não tá lá essas coisas, mas a gente tava com mais de 100 pessoas ali, mano. E trocando aquela ideia da hora, né? Então, isso pra mim aí é o que importa, né, galera? Ainda mais que o Brite não está bom e a gente tá, né, batendo ali em cima, né? Enfim. Bom, olha o detalhe. Eu vou fazer um Summons, um vídeo de Summons, galera, já quase de cara aqui no Darkwing. A gente fala mais dele, é claro. Mas vamos aí pro New Star, né? Continuando aqui a esquentadinha. Vamos mandar um 10x aqui, galera? Vamos mandar um 10x aqui de Brave, né? Vai que, porque, mano, como vocês sabem, no Brave, no Premium e coisas que são padrão, pode vir, meu, isso é o artwork, né? Ó, brilhou! Será? Ah, mano, olha isso, galera. Que coisa, mano. Beleza. Essa Yoruichi teve o seu tempo de glória. Tá bom, pegamos aí o personagem já. Na sorte. Pena que, né? Eu devo ter... Será que essa minha Yoruichi tá no máximo? Peguei várias delas já, galera. Mas, enfim. Beleza. Eu quero o Ishwara to Work, cara. Quero o Ishwara to Work. Mas vamos lá. O que mais a gente pode soltar aqui? Nós temos um ticket 45 ali também. Talvez eu guarde. Vamos mandar mais uma aqui, um Premium Summons, pra ver o que que sai. Cara, imagina, galera. A gente fala Premium, 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 Ishwara to Work. Imagina se ele vem aqui, ó. Aí eu ia, mano, ser o maior GG de todos os tempos, olha. Nem brilhou nada. E é agora que a gente sumona. Vamos lá. Três puxadas, no mínimo. 30x em New Star, pra ver o que que sai. Eu tô com 2.270 Orbs. Vamos lá, galera. 400 Orbs hoje. Vamos ver. Primeira puxadinha. Vai dar bom. Primeira puxadinha. O que, o que, o que, o que, o que? Rejeita aí. Vamos. O que? Muito barato pra rejeitar, né? Galera tá tão rejeitando os meus Orbs aqui. Meu amor de Deus. Vamos lá, galera. E é bom também que eu sempre tenho que tá sumonando, pra ir pegando e acumulando personagens pra queimar, né? Porque eu tô precisando de personagem pra queimar agora. E vender, né, mano? Personagem que eu já tenho e tal. Segundo Step com a brilhada. Três borboletas tem que brilhar. Que isso, mano? Olha lá, galera. Ah, não, mano. Ah, não. Aí, trola. Eu sei que a chance é pequena, mas pelo amor de Deus, né? Nenhuma brilhada, porque além de brilhar, a chance de eu pegar um repetido é grande. Então, mano. Ah, não, galera. Se não brilhar agora, trola. São 30x, cara. Três. Três puxadas. Mano, imagina. Trinta personagens no vinho. Ah, não, galera. Não brilhar uma vez é mancada. Por mais que eu tô meio na sorte esses tempos. Mas vamos lá. New Star. Mostra pra galera. Eu tenho muito orb. Mas mesmo assim eu quero personagem ainda. Vamos lá. Última puxada. Eita, galera. É agora, mano. É agora. Tem que brilhar. Meu Deus, velho. Três minutos eu não vou ganhar. É um herói, né? Foo-flopei. Que isso, mano? Ah, não. Nossa, galera. Eu fiquei... Agora eu fiquei chateado. O bagulho não brilhou. Nada. Nossa, mano. Será que eu deveria ir até o garantido? Nossa. Sinceramente, cara. Chorei, mano. É isso, galera. Que coisa, mano. Será que pegar aquela Yoruichi acabou com a minha sorte? Não é possível. Ah, não, galera. É isso. Bom, agora eu vou deixar na mão de vocês a pergunta. Será que eu gasto até o garantido? Ali é uma boa quantidade de Orbs pra continuar, né, galera? Olhando aqui, olha lá o Ishigar to Work aí que eu não tenho, cara. Tem muito personagem aqui, galera, que eu queria ter, né? Incluindo esses dois aí, né? Tem até que descer aqui, ó. Detalhe, tem muita coisa mesmo pra eu abrir aqui ainda. Coisa que eu não peguei. Personagens bem legais, né, mano? Nossa, galera. Tem muita coisa aqui interessante pra se fazer. Olha, verdade. Cara, tem muita coisa. Tem muita coisa, galera. Olha aqui os Quincy mesmo. Tem vários Quincy que eu não tenho e tal, né? E eu posso ir atrás. Tem muito char pra eu buscar, né? Olha aí o Uryu aqui. Acho que esse é o Uryu... Ah, não. É o Uryu da coisa também, né? Meu, tem muito char, galera. Mas, em todo caso, quem eu tava querendo... Cadê? Aqui, ó. O Bara ganha Halibel. Eu realmente não tenho, né? Eu tava na dúvida se eu tinha um dos dois. E realmente no Gacha do Tokenada, eu não tenho nenhum, galera. Então, é isso daí, mano. Vou ficar sem. A não ser que todo mundo aí nos comentários digam... Zig, joga mais 500 ou joga até o garantido. E a gente vai tentar atrás dos personagens que me faltam aí, né, galera? Mas, como vocês podem ver, não são muitos. Não são muitos, certo? Vamos um dia completar essa coleção? Ficar 100%? Eu não sei. Mas esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado por assistir. A gente se vê. Valeu. Falou. E até o próximo. Talvez seja Darkwing. Talvez seja Darkwing.